E aí meus amigos de Matera Aqui quem fala é Iago Macedo Sempre apresentando vários Batera Hoje vem apresentar esse incrível Batera O nome da fera é João Henrique Eu vou deixar abaixo o link do Instagram dele Quer ajudar nosso canal? Eu vou deixar disponível meu pix para quem quiser ajudar E seja membro exclusivo do canal E não deixe de seguir o canal Deixar aquele like e compartilhar Pois sempre tem vídeo no canal Toda segunda, sexta e domingo Tá beleza meus amigos Bateras? Tamo junto! Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Mas a maquininha coisa tá secada Mas a maquininha coisa tá secada Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Mas a maquininha coisa tá secada Eu não tô, eu tô crazy, tô louquinho de base Eu tô soltando os amigos, ficando os alinhados Eu tô doido, eu tô crazy, tô louquinho de base Eu tô soltando os amigos, ficando os alinhados Eu tô soltando os amigos, ficando os alinhados Eu sonhei que um dia ia fechar, parece que esse sonho agora vai virar Eu tô soltando o choro numa noite, mas a merda Pela pele, pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que eu fiquei dando por essa noite, não achando uma vez E o produto da uniceira, a vida, quando eu sei o que é legal Se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer o que ele não fez Se prepara eu vou fazer Mas se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer o que ele não fez Se prepara eu vou Não, não faz assim, você vai me fazer Se você, 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 você Não, não faz assim, você vai me fazer Então sobe gostosinho, desce devagarinho É bola e 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 desce devagarinho Obrigado.